A questão 59 diz o seguinte No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva de logo uma pessoa, um dia, um quilo de CO2 a menos A ideia é cada pessoa reduzir em um quilo a quantidade de gás carbônico emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás cozinha Considerando o processo de combustão completa de um gás cozinha composto exclusivamente por butano combustão completa é reação com O2 produzindo CO2 e água Se ele está falando do butano, eu vou pegar o butano, que é o C4H10 Vou reagir com O2, já que ele falou, combustão completa Vou produzir CO2 e água E vou precisar fazer o balanceamento disso O balanceamento disso vai ser da seguinte forma Eu tenho 4 carbonos de um lado, eu tenho que ter 4 carbonos do outro Eu tenho 10 hidrogênios de um lado, eu tenho que ter 10 hidrogênios do outro 5 vezes 2, 10 O oxigênio passou a ter 4 vezes 2 aqui, dá 8 E 5 vezes 1 aqui, que dá 5 E 8 com 5, dá 13 Como eu tenho 2 oxigênios do outro lado, então eu preciso ter 13 sobre 2, ou seja, 6,5 Por quê? Porque quando eu concentro 2 com 2 aqui, dá 13 de um lado e 13 do outro certinho Beleza? Qual é a relação que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a relação com o butano, não é isso? O butano com o CO2, porque ele diz o seguinte A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar, ou seja, queimar o gás do butano Para atender a meta diária, que é de 1 kg de CO2, não é isso? Quanto é que pesa o C4H10? Ele já está me dando 58, 58 gramas Quanto é que pesa o CO2? Ele está me dando 44, mas eu tenho 4 Então fica 44 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, dá 176 gramas Certo? Não esquece, o CO2 é 44, mas eu tenho 4 mols Como é 44 gramas por mol, como eu tenho 4, eu vou ficar por 4 Então 176 Logo, 1 kg, que é 1.000 gramas Eu vou ter X aqui Então, melhor, eu posso deixar em quilo Aqui, porque esse grama está para grama, aquilo está para quilo Certo? A gente já vai achar em quilo direto Então, eu posso botar aqui, 1 kg 1 kg está para X Então X vai ser igual a 58 Divididos por 176 E 58 Divididos por 176 Vai ser igual a 0,329 Então isso aqui é 0,329 kg Aproximadamente 0,33 kg Letra B Certo? Vamos para a próxima E para vocês